Olá galera, meu nome é Valto Fernandes do Canaril do Alemão, tudo bem gente? Pessoal, neste vídeo eu vou passar para vocês aí, tá? Quatro tipos de chocas que você pode estar fazendo com sua fêmea, tá? Ou com o macho, que você pode estar fazendo aí no seu canaril, ou então em sua casa. Eu sei que muitos não conhecem, outros conhecem, tá? Esse tipo de chocas, são quatro tipos que dá para você fazer, dá para você aproveitar bastante a fêmea, dá para você aproveitar bastante o macho, sem prejudicá-los, tá bom? Então vamos falar com vocês nesse vídeo, beleza? Então se você não é inscrito, aproveita, né? Vai lá, se inscreva no canal, é tão fácil gente. É só você clicar aí no sininho, tá? Ele vai ficar escurinho, você clica de novo, vai aparecer para todos. Aí você clica de novo, aí você vai estar vendo todas as notificações dos vídeos que eu fizer. Todo vídeo que eu gravar vai chegar para você, o YouTube vai estar enviando para você, tá bom? Lembrando que é muito importante você colocar ali também, tá? O seu joinha, beleza? E esmaga o dedo no joinha ali, gente, tá bom? Dá uma força aí, tá? O canal hoje ele está com mais de 150 mil inscritos. Graças a Deus e graças a vocês aí, que estão contribuindo sempre para o crescimento do canal, né? Então, o canal, ele, a maioria dos vídeos que eu posto são vídeos relacionados à canaricultura, tá bom? Tenho postado shots, tá? De vídeos variados, interperimentos, outros tipos de vídeos, além de canários também, tá bom? Então, não se estranhe se você ver aí um vídeo meu diferenciado aí no shot ou até mesmo no canal, tá? Não, é, ou até mesmo aqui no vídeo. Não se estranhe, não assuste, tá? O canal é o mesmo, beleza? Então, bora de vídeo, gente. É, você tem um casal, você tem casais aí de canários, vamos por parte. Você já ouviu falar na bigamia? Muitos já, outros não. Ah, mano, mas eu tô careca de saber. Eu sei, eu também tô meio careca aí, tá? Tô meio careca de saber, né? Só que outros não sabem. Então, este vídeo que eu estou fazendo é para quem não sabe. Quem sabe, também quiser ficar aí para dar aquela força, aquela moral, é só deixar a sua sugestão, o seu comentário embaixo, a sua crítica, o seu elogio, tá bom? Vai ser muito bem aceito, gente. Beleza? Eu não tô aqui para falar que eu sou o certo, não. Quem me dera, não. Eu não sou o certo, eu não quero ser a pessoa mais certa. Porque não existe a pessoa mais certa, tá? Existe Deus, que é certíssimo, corretíssimo. Deus maravilhoso, né, gente? Agora, nós, seres humanos, não existe aquele... Ah, você é melhor do que ele. Não existe ninguém melhor do que ninguém, tá? Então, eu tô aqui no canal para passar o meu conhecimento, o que eu sei, passar para vocês aí. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Bigamia, gente. É um macho e duas fêmeas. Tá? Você pode estar colocando aí. O tradicional é um macho e uma fêmea. Né? Reprodução normal, postura normal, choca normal. Tranquilo. Um macho e uma fêmea. Se você quiser usar um macho e duas fêmeas, se chama bigamia. Ah, Volta, não posso colocar as duas fêmeas na gaiola? Pode. Dependendo do tamanho da sua gaiola. Tá? Não coloca ali na gaiolinha apertada, tá bom? Porque senão pode prejudicar ali essa reprodução. Se você colocar um machinho ali dentro da gaiola, com duas fêmeas, uma gaiola grande, você coloca um ninho do lado e um ninho do outro. Dá para você fazer isso, tá? Se a gaiola for boa. E o macho com as duas fêmeas. As duas fêmeas vão estar ali dividindo os ninhos, né? Aí dá certo. Mas o mais correto é você colocar o macho com a fêmea. Assim que a fêmea for galada e deitar, colocar os ovos e deitar no ninho para chocar, você retira aquele macho e coloca com outra fêmea. Isso aí também se chama bigamia. Você coloca com outra fêmea. Tá bom? Aí você está usando duas fêmeas. Beleza? Para você não usar numa gaiola só. Mas fica a critério seu. Oitono viveiro também dá. Trigamia. Trigamia, o próprio nome já diz. São três. Tá? Você vai colocar o macho com três fêmeas. Beleza? Dá para colocar na gaiola, né? Valdo? Dá. Dependendo do tamanho da gaiola. Ninhos posicionados, né? Um longe do outro ali, para as fêmeas dividir, né? Mas o indicado é você colocar o macho com uma fêmea, assim que ela deitar para chocar, você retirar este macho e colocar com essas outras três. As outras duas. Você coloca com uma, ela deitou para chocar, você coloca com outra fêmea. Ela deitou para chocar, você pode tirar, né? Aí a trigamia. Se você fizer isso com quatro fêmeas, vai se chamar poligamia. Beleza? Uma fêmea, não um macho, quatro fêmeas. Beleza? Da mesma forma que eu falei. Dá para colocar na gaiola? Dá, mas tem que ser uma gaiola bem imensa. Não aconselho, tá? Viveiro é que dá. O certo é você colocar o macho com uma fêmea, né? Ela botou, deitou, você coloca com outra fêmea, botou, deitou, tira, você coloca com outra, deitou, botou e assim por diante. Até interar quatro fêmeas. Isso aí são poligamias, tá? Ou você pode usar também ali no viveiro e colocar essa fêmea para chocar três fêmeas com um macho só, dá para colocar também. Mas tem que saber fazer esse manejo, beleza? Porque é um manejo muito complexo, gente, tá? Porque você tem que estar bem atento ali se essa fêmea foi galada, se o macho conseguiu galar essa fêmea de forma correta, para ela estar deitando ali e chocando os ovos. Como saber isso, Evaldo? Faça a ovoscopia após seis dias. Ela deitou, está chocando, seis dias após, você faz a ovoscopia. Quem não sabe o que é a ovoscopia, escreve aí, canario do alemão, ovoscopia. Vai aparecer para vocês. Aí você vai identificar se esses ovos foram galados, beleza? Foram galados, mantém a fêmea ali. Pega o macho, coloca com outra fêmea. E assim por diante, beleza? Lembrando que o macho você pode aproveitar com mais fêmeas. Agora a fêmea não é bom você repetir muitas vezes, muitas posturas, muitas chocas, tá? Não é muito, não é bom. No máximo, três a quatro por ano. Quatro já está passando, mas três a quatro no máximo. Dependendo, se o fêmea é móvel, até quatro dá para colocar. Se o fêmea é mais velho, duas, três. Beleza? Então, é isso aí. Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, compartilhe os vídeos, tá? Vai aí, como eu disse, clica no sininho. Ficou pretinho? Clica nesse sininho. Vai aparecer escrito todas. Aí, outras opções. Você vai em todas, clica e vou todas, todos os vídeos que eu fizer. Vai aparecer para você aí, tá? Acompanhar o canal aqui, né? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até mais, gente. Tchau.